Sumoço Atoli Hirakneha foi em participa comemoração Lourão Mate Saudoso Nino Cone Santana e Agleno Hermera. Deputado Nihaktuir, cada dia em que Lourão Sanores em Ida Fulano Março, Ranesan Lourão Ida Atore lembra Lourão Mate Nino Cone Santana, mas bem-vindo, senti-treste, tambalá com heróideak, nebe-ia espírito-bot, luta-bara-a-idane. Tanto intelectual, como fisicamente. Nébe-ia, a gente tem esse exemplo e da ba jovem-so-tut, e temor no estômago. E me busca a lo referências para a figura Ida Né, para ato, Loury e a gente tem esse exemplo de aqui da ba-nação. Nébe-ouen Lourão, a gente tem esse espírito, o nacionalismo, o patriotismo, né, mihis-baba-bibé. Nébe-ia, a escola Ruané, a gente tem esse exemplo de aqui, a escola ciracelo, com os jovens ciracelo, e a gente tem esse espírito, e a gente tem o nacionalismo, o patriotismo, e a gente tem o povo, e a gente tem a nação. Iefat Inganessan, diretor-arquivo do Museu de Resistência Timoréns Serratete, e a âmbito com oração Lourão Mate Saudoso Né, convida veterano no autor Vivo Sira, Nébe-ou-luc lá o saudoso, ato faz-se na experiência o saudoso Rássic, baseiração com o Sira. Principalmente ligado ao saudoso Né, no Cunsanthana, ninha passagem toma, ou se lorça, a maitola, o romano, a nissan líder, ida na Bémate, e o tempo, e o cus leu, ou de convida a geração fonte, a tu Sira, valoriza a Rua, e a Sira na Bémate, ou na Baraira, né, o ensa valoriza o seu esforço Rássic, a tu aprende, aprende, bebe, muti no Né, a Bémate Rua, Sira, e a Béle Saímos, a Né San, exemplo, a geração selo. Enquanto, na Escola Secundária Geral, Nino Cunsanthana Gleno, comemora Lourão Mate Saudoso, Nino Cunsanthana, badala Ruanuri Singrua, na berreta na apoio ao orçamento, o seu arquivo, Muzium Rezistencia Nacional, Homo Ntante Rihun Lima. Felizite Shbordes, Zuan Niko Pintu, GMN.